Torta de frango fit sem lactose, super fácil de fazer. Então bora lá. Em um liquidificador, começo adicionando dois ovos, meia xícara de polvilho doce. Polvilho vai deixar a massa da torta com a textura mais cremosa. Meia xícara de aveia flox fino, duas colheres de azeite, uma pitada de sal, bem pouquinho sal porque o frango já vai estar bem temperadinho. Uma xícara de leite de coco caseiro ou outro leite vegetal de sua preferência. Então vamos lá bater tudo isso aqui. Enquanto isso, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Terminando, vou acrescentar uma colher de fermento e vou misturar com a espátula mesmo. A massa da torta fica assim, homogênea e líquida. Aí é só passar para uma forma untada com azeite. Por cima da massa, vou adicionar o frango desfiado, já temperadinho. Aqui tem aproximadamente 200 gramas de frango. Misturei esse frango com a azeitona. Se você não gosta de azeitona, você pode substituir por milho ou ervilha. A azeitona vai agregar um sabor maravilhoso nessa torta. Vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos. Tcharam! Torta prontinha. Agora é só servir e se deliciar. Sério, gente, essa torta fica deliciosa. Lembra um pouco o sabor de uma hipada. Já faça aí para a sua família e não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Beijos! E aí E assim E aí E aí